Vamos ser sinceros, o Atlético já deveria ter contratado um treinador, vai. Vamos bater esse martelo aqui, tá tudo bem, irmão, não precisa ficar acanhado. A gente já tá em novembro, velho, a gente já tá em novembro. Daqui a um mês e pouquinho a temporada já recomeça, filho. Início de janeiro a gente já vai ter que ter treinador, e a gente não tem ideia de quem pode ser esse cara. E mais do que isso, a gente tá esperando uma eleição de uma chapa só pra definir quem vai ser esse cara. Eu tenho certeza, cara, que em novembro, dezembro de 2024, se a gente não faz um grande ano, se a gente não conquista um grande título, a gente vai lembrar disso, tá? Como um erro de planejamento gigante, porque ele é um erro de planejamento gigante. A gente falar sobre um clube que tá evitando tomar decisões importantes no seu elenco, na sua diretoria, na sua comissão técnica, pra esperar uma eleição que só tem uma chapa, é assustador, pô. Nem que é mais ou menos, é assustador, gente. Mas assim, tá acontecendo, não tem pra onde a gente correr. Não tem o que a gente fazer nesse sentido. Então, vamos conversar sobre esse próximo treinador. Que tá demorando, tá demorando. Mas, da onde a gente vai tirar esse novo treinador? Quem vai ser esse novo treinador? Naquele momento mexendo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like. E óbvio, se tiver do seu alcance, do seu interesse, se tornar membro do canal, é só apertar um botão aqui, seja membro, você vai ter ali os planos à disposição pra contribuir com o meu trabalho, pagar uma pequena mensalidade, você entra lá no nosso grupo, nossa resenha, você tem oportunidade de receber informações que a gente consegue apurar em primeira mão. Então, tô esperando vocês não percar tempo. É baratinho. Tem todos os planos ali pra caber no seu bolso. E óbvio, deixa o comentário, deixa o like, divulga vídeo e vambora. E agradecer a KTO, óbvio, nossa patrocinadora, só entrar no QR Code que vai te levar diretamente ao site, faz o cadastro, na hora de botar o cupom, bota o cupom 3 pontos que vai tá lá. Beleza? 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 Então vambora. Seguinte, minha rapaziada, o que que eu tô na cabeça em relação a esse novo técnico do Atlético? Primeiro que ele tem que chegar logo, tá? Primeiro que ele tem que chegar logo. Mas... Vendo essa reta final de temporada, conversando com algumas pessoas, chegando a algumas conclusões, conversando até com alguns jogadores, eu mudei o perfil que eu entendia que era o técnico ideal pro Atlético, tá? Antes eu tinha muito uma visão de técnico jovem, idealista, que vai chegar com uma ideia foda e vai mudar o patamar do Atlético. É esse cara que tem que vir e acabou. Eu acreditava realmente nisso, tá? Porque eu achava que combinava mais com o perfil do clube. O clube, ele também tem uma política financeira que não nos permite sonhar com os técnicos mais experientes, mais cascudos, mais prontos do mercado. Então, a gente olhava pra um Julio Vaca, ali, do Defensa e Justiça, e falava... Puta, é um cara bom, cara. A gente olhava pro... Até pro Eduardo Domingues, que é um cara mais experiente, do estudiante, falava... Esse cara é bom e tal. Mas, conversando com gente do meio do futebol e perguntando pra essas pessoas, uma galera que trabalha com o mercado, elas me falaram o seguinte, cara, gringo, quando chega no futebol brasileiro, ele não quer saber muito do clube. Ele quer saber mais do trabalho dele. Então, é um lado um pouco mais individualista. E eu fiquei pensando, porra, eu acho que o Atlético, ele precisa de um treinador que una torcida, grupo, comissão técnica, por diretoria. A impressão que eu tenho é que o Atlético, ele tá muito desunido de maneira geral nesse momento. E, cara, por exemplo, muito se fala do Thiago Nunes, que, porra, fez bons trabalhos, não fez depois que saiu do Atlético, mas eu acho que ele é um cara que tinha muito essa capacidade de unir o clube como um todo. Então, eu tenho dúvida se um gringo vai chegar e vai conseguir fazer esse papel, sabe? Então, acho que é um primeiro ponto pra eu já olhar de maneira um pouco mais tendo dúvidas em relação ao mercado sul-americano, até mesmo o mercado português. Talvez o mercado português tenha um pouco mais dessa característica, mas o mercado sul-americano, que é essa pessoa que eu conheço, que trabalha em um grande clube hoje do futebol brasileiro, que trabalhou recentemente com um grande treinador gringo, ela falou, cara, olha pro próprio umbigo e é isso. Então, eu resolvi deixar essas possibilidades geladas. Aí, a gente começa a olhar pro mercado brasileiro. A própria torcida do Atlético, acho que ela botou um limite em relação à aposta. Acho que a própria torcida do Atlético, ela passou um recado. Eu não aguento mais treinadores aposta. Então, assim, nesse sentido, a permanência do Wesley fica inviável. E até olhar pra uma série B, lembrando de toda a limitação que o Atlético, ele tem em relação à parte financeira, eu não sei se o torcedor do Atlético compraria um barulho de um Thiago Carpini assumindo um clube. Eu não sei se um torcedor do Atlético compraria um barulho de um Léo Condé assumindo o clube. Treinador de potencial, até mesmo o Jair Ventura. Mas acho que são treinadores que hoje eles são bem menores que o projeto Atlético. Então, assim, num momento de reta final, por exemplo, como a gente vem vivendo, que precisa tirar mais dos jogadores e os jogadores parecem não ter mais pra tirar, eu não sei se treinadores jovens, com pouca experiência em grandes clubes, eles vão conseguir fazer isso. Talvez tenha sido a grande falha do Wesley que, taticamente, na hora de potencializar os jogadores tenha tido um bom êxito, mas na hora de tirar algo a mais dos jogadores não conseguiu. Então é mais um ponto que eu trago aqui pra debate. Acho que a série B é um mercado que a gente não deveria olhar. Sobra os técnicos de série A. E hoje, mais ou menos, quais são os técnicos de série A? Eu vou entrar aqui na tabela pra gente tentar traçar um perfil, tá? E tentar ver algumas possibilidades. Por exemplo, por exemplo, abri a tabela aqui. Palmeiras, Isabel Ferreira. Treinador que veio do PAOC da Grécia. Botafogo hoje, Thiago Nunes. Grêmio, Renato. Bragantino, Pedro Caixinha. Atlético Mineiro, Filipão. Flamengo, Tite. Do G6, a gente tem três mais medalhões. Filipão, Tite e o Renato. A gente tem um jovem ali. Não é jovem, mas um cara no meio termo. Que é o Thiago Nunes. E a gente tem dois gringos. Que é o Caixinha e o Abel. O Caixinha é um pouco mais velho que o Abel. Aí você vai pra clubes que tiveram algum destaque na temporada. Fluminense com o Diniz. São Paulo com o Dorival. O Fortaleza com o Voivodan. O Inter tem o Cudê, querendo ou não. E tem os times da parte de baixo da tabela. Vasco com o Ramon Dias. O Cruzeiro com o Alto Ori e o Seabra. Os dois ex-atléticos. O Bahia com o Rogério Semi. Até o Armando Evangelista que saiu do Goiás. E aí? Qual é a conclusão? Tem o Bustos, que era do América Mineiro. E aí? Qual a conclusão? Na minha visão, o que eu faria? O Voivoda. Ah, Thiago. Mas você já falou que o Voivoda não é isso tudo. Não acho isso tudo. Mas eu vejo um momento de ruptura em relação ao Voivoda, o Fortaleza. Acho que talvez os dois busquem respirar novos ares nesse fim de temporada. Ah, Thiago. Mas o Atlético paga muito mais pro Voivoda. O Atlético paga muito menos pro treinador do que pagaria pro Voivoda. Cara, mas aí o Atlético vai ter que entender o que ele quer. Qual é o grande... O gran... Caralho. Qual o grau de ambição que o clube vai ter pra próxima temporada. Então, assim, o Voivoda pra mim é uma possibilidade legal. Antônio Oliveira. Um Antônio mais maduro. Um Antônio que virou um grande montador de defesas. Um Antônio de um jogo direto. Antônio pode ser um nome interessante. Um Cuiabá que era muito fadado a um rebaixamento de uma Série A muito difícil. Faz uma campanha de primeira parte de tabela. Um cara que, querendo ou não, conhece o clube. Tem boa relação com muitos profissionais no clube. Acho que, de alguma maneira, pode ser um cara em relação a essa questão de modelo de jogo e também de unir mais o clube. Trabalhou até com alguns, vários jogadores do elenco. Eric, Christian, Thiago Heleno, Pedro Henrique. Enfim, acho que pode ser um nome interessante. Tô tentando olhar outras possibilidades aqui. Na Série A. Na parte de baixo tem um Sene que, mais um vestiário que o Sene se complica. Então, diminui a vontade de ver um Rogério Sene com a camisa do Atlético. Eu acho que, por exemplo, treinador de nível de Kudê, treinador de nível de Dorival, treinador de nível alto, assim, financeiro. Renato, é muito improvável. Muito improvável mesmo. E, cara, tem um nome que eu gosto. Todo mundo sabe que eu gosto. Que é o do Fabião Bustos, cara. Eu já elogiei aqui. E do Armando Evangelista também. Dois treinadores gringos que não tiveram tanto sucesso na temporada. Mas acho que podem vir a ter. Acho que o Bustos, por exemplo, levou um Barcelona de Coaquim limitado a semifinal de Libertadores. O Armando Evangelista levou um Arouca a brigar por vaga europeia em campeonato português. Então, assim, eles também têm algum currículo. Eu trouxe pelo menos quatro, cinco nomes pra gente gostar. Óbvio, se vier um treinador gringo, acho interessante. Já falei pra vocês do Milito, o quanto eu gosto do Milito. Mas parece que quer ir pro futebol europeu. Eduardo Domingues, eu já elogiei bastante aqui. O do Defensa e Justiça, o Julio Vácari, eu já elogiei bastante aqui. O Zubel Dia, campeão da Copa Sul-Americana, ele já elogiei bastante aqui. Então, tem vários nomes que eu gosto. Mas, não sei se é o time certo. E eu tenho medo de vir um gringo e a gente queimar essa carta do gringo pra outro momento, sabe? Então, olho com muito cuidado. Acho que esses caras com mais conhecimento de futebol brasileiro hoje fazem muito sentido. Meus nomes desempregados, mano. Assim, talvez o Roger seja o melhor mesmo. E não que eu goste do Roger Machado, mas... Entre as possibilidades, talvez seja melhor. De verdade. Tá difícil. Tá difícil definir quem vai ser o técnico. Mas eu posso contar um segredo pra vocês? O famoso esquema, quem avisa amigo é... Quanto mais demorar, vai ser mais difícil. Forte abraço. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.